Fala aí pessoas e extraterrestres deste canal, pra quem não me conhece, sou a Nayara Silvestre e tinha passado da hora já de eu começar a fazer guias aqui do competitivo pra vocês, porque afinal de contas é a minha praia. Então vou aproveitar que essa semana damos largada aí a competição mais importante que temos, que é a Grand Master, e vou explicar um pouquinho sobre ela e também aproveitando pra parte que mais interessa, vou ensinar vocês a ganhar pacotinhos somente por assisti-la. Então tá, pra você que tá caindo de paraquedas aqui no canal, vou explicar o que é a Grand Master, também conhecida como GM, e como que ela começou, quando começou e o que ela significa no competitivo hoje em dia. A Grand Master, ela é o Tier 1 da competição de Hearthstone desde 2019, quando a Blizzard implementou o circuito da Masters, e ela é dividida em três regiões, que é a América, a Ásia e a Europa. E por que que ela é considerada o Tier 1 do competitivo? Porque é através dela que os jogadores conseguem a tão almejada vaga pro Mundial, que ocorre todo final de ano. Bom, cada uma dessas regiões, elas são divididas em 16 jogadores, né, que compõem cada uma delas, e aqui na América, que é a região que mais importa pra nós, nós temos cinco jogadores latino-americanos. E eu já vou aqui levantar a bandeirinha, né, falar que é muito importante que a gente torça sempre pelos latino-americanos, né, porque é por conta deles que a gente tem as transmissões localizadas em PT-BR todos os finais de semana pra vocês. E dentro deles, nós temos o nosso querido brasileiro Fled, que vai fazer sua estreia na Liga esta semana. Também temos aí o argentino Nalgdã, que tá na Liga desde a primeira temporada de 2019. O argentino Rami, que entrou pra Grand Master na segunda temporada do ano passado. E temos várias estreias aí pela Latina América, que é também pela Argentina o Tincho, e pelo México o Impact. Bom, e fora eles, temos aí os norte-americanos, né, pelo NA, que é o No Hands, a Bloody Face, o Frozen, Briatorn, Muzzy, Zalai, Eri, DreadEye, Monsanto, Killing Now Day e o Language Hacker. E essa imagem que vocês estão vendo é a divisão de grupos da primeira semana. Só pra fazer um parênteses, esses grupos, eles mudam semana após semana, mas depois eu vou entrar um pouquinho mais nesses detalhes. Bom, e a Blizzard, ano após ano, vem se mostrando aí mestre em querer colocar o quê? Fogo no parquinho. Porque a cada ano ela vem aumentando o número de rebaixamentos aí dentro do torneio. E nesse ano de 2021, ela já anunciou que serão quatro rebaixamentos por temporada. Bom, e como se não bastasse só isso, por isso, a cada semana os jogadores terão que se adaptar a novos formatos. Na primeira e segunda semana vai ser o café com leite, que é o que eles estão acostumados, que é o formato conquista. Na terceira e na quarta semana será o formato tão polêmico e especialista. Na quinta e na sexta semana será o formato do último herói de pé. E depois, na sétima e nas playoffs, volta o formato conquista. E se você não entende muito desses formatos e quer um vídeo aí mais explicativo, eu falando todos, como eles funcionam e tudo mais, deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês. Bom, e falando um pouco mais dos grupos, vou explicar o andamento dessa temporada, como que vai funcionar. Os jogadores, semana após semana, serão divididos em grupo de quatro jogadores, como eu mostrei antes pra vocês, e eles jogarão off-stream na quinta-feira. Ou seja, essas partidas, elas não serão transmitidas, mas vocês podem acompanhar tudo pelo site do Play Hearthstone na parte de eSports. E aí os jogadores se enfrentarão nesses grupos em uma chave de eliminação dupla. Ou seja, se você perdeu uma vez, você não tá eliminado. Então explicando esse exemplo prático que tá aí na tela um tempinho pra vocês, se o Rami ganha da Bloody Face, ele avança ali na tabela no confronto dos vencedores. E supondo que o NoHands ganhe do Frozen, ele enfrenta o Rami, e quem ganhar desse confronto avança pro sábado, e quem perder joga na sexta-feira contra quem ganhar entre a Bloody Face e o Frozen. Ou seja, quem avança pro sábado tá muito bem na fita, e quem perde duas vezes na quinta-feira, acaba sendo prejudicado por conta da pontuação. E a pontuação, ela vai funcionar dessa maneira que vocês estão vendo aí na tela. Na posição, né, se você ficar entre décimo terceiro e décimo sexto, você ganha zero pontos, porque você teve um total de zero vitórias. Se você ficar entre nono e décimo segundo, ou seja, se você ganhou um jogo, pelo menos, você vai ganhar um ponto. De quinto ao oitavo lugar, você vai ganhar dois pontos por ter aí duas vitórias. Terceiro e quarto lugar, por ter conseguido três vitórias, também ganha aí três pontos. Se você ficar em segundo lugar, você ganha quatro pontos por ter tido quatro vitórias. E em primeiro lugar, cinco vitórias, cinco pontos. Bom, então, resumindo, quem tiver duas vitórias avança pro sábado, quem tiver uma vitória, joga na sexta-feira pra decidir se vai passar pra frente ou não. E depois, no final, no domingo, eles jogam semifinais e final, pra determinar a posição de cada um na tabela aí, na semana inteira. Bom, e agora eu vou pra parte que vocês mais querem, né? Como que vocês podem ganhar pacotes assistindo a Grandmaster? Bom, então vocês vão vir nesse link aqui que tá em cima, mas eu também vou deixar na descrição do vídeo, que é youtube.com.br e aí você vem aqui, né? Você tem que tá alugado com a sua conta do YouTube e vem na batonete e vincule contas e assistir eventos de vídeos, blá blá blá. Coloca conectar, tá aqui minha conta, batonete. Conectar, continue para vincular as contas. Continuar. E aqui tá o meu ID, né? Da Blizzard. Permitir. E é isso. As contas, elas foram conectadas já. Bom, e como que vai funcionar? Como que vai ser retroativo aí esses pacotes? Se você assistir na primeira semana, você vai ganhar dois pacotes, caso você tenha assistido um total de quatro horas. E esses pacotes são do ano da Fênix. E se você assistir mais quatro horas da semana dois à semana sete da Grandmaster, você ganha mais dois pacotes referente ao ano da Fênix. E depois, por último, as playoffs. Se você assistir mais quatro horas das playoffs, você ganha mais dois pacotes, só que esses são de Forjado nos Sertões. Bom, lembrando que esses drops, eles também estarão ativos se você assistir a transmissão junto com a gente no canal do Hearthstone Brasil. Então eu espero vocês toda sexta, sábado e domingo a partir das quatro da tarde. Um beijinho e até a próxima. Tchau.